Bom dia, minha nega! Bom dia porque eu realmente acabei de acordar Eu quero que esse vídeo seja bem vida real Bem vlog mesmo E tem uma semana que eu não lavo o cabelo E eu vou recuperar ele Junto com vocês Daquele jeito bem íntimo, bem migas Bem na intimidade mesmo Bem estilo vlog Espero mesmo que vocês gostem, vou mostrar tudo o que eu vou usar Pra salvar esse cabelinho aqui Vocês sabem que eu sempre começo fazendo um pré-pull Que é preparar o cabelo antes do shampoo E eu postei no grupo do vlog Lá no facebook, se você não está sabendo Eu queria um grupo pra gente ficar mais íntima Trocar experiência de produto Falar o que vocês gostam, o que vocês não gostam Alguma coisa nova que vocês comprarem, querem que eu teste Então se quiser participar Eu vou deixar o link aqui no box de informação Pra vocês e no final do vídeo também E eu falei sobre esse elixir aqui Que ele é um elixir nutritivo Reconfiguração nutritiva Com proteína de cereais E elixir de shiitake pra cabelo desvitalizado E se tem uma coisa que meu cabelo está desvitalizado O cabelo chega e está encolhido, gente Cabelo de blogueira também fica ruim às vezes Se não cuidar, ele fica bagaceiro Não é porque a blogueira quer ficar perfeito sweep, não É o que eu sempre falo Siga minhas dicas E façam Porque até eu, quando paro de fazer as dicas E da caseira Dá ruim E aí eu vou aplicar no cabelo inteiro Deixar um minutinho que é o tempo dele lá tomar meu café E volto Eu sempre gosto de fazer o pré-pull E já desembaraçar o cabelo antes de ir pro chuveiro Se você não sabe o que é pré-pull Não me conhece, é nova por aqui Já se inscreve no canal Porque eu te dou várias dicas pra cuidar do seu cabelo em casa Então se você não sabe qual a melhor escova Pra desembaraçar o cabelo cacheado, crespo, ondulado O que é pré-pull, como fazer Abre o box de informação aqui na descrição do vídeo Ou nos cards E no final do vídeo Eu sempre deixo linkado pra vocês vídeos Que tenham a ver com esse que você está assistindo Pra que você conheça um pouco mais do seu próprio cabelo Pronto Depois de deixar o elixir agir no cabelo Eu enxago e aí eu vou pra parte de lavagem do cabelo Eu utilizei o shampoo matizador da linha Especialiste de bio-extratos Que é muito bom pra quem é loira E eu aplico bastante quantidade Pra limpar muito bem o couro cabeludo Porque é muito importante Pra evitar problemas na raiz do cabelo E eu sempre lavo o cabelo duas vezes no mesmo banho Então o que eu faço em seguida É utilizar um shampoo low-pull Esse é da linha Botica Cachos Pra quem faz low-pull e sempre me pergunta indicação Esse eu indico de olhos fechados E eu gosto de trazer pro comprimento do cabelo também Só a espuma final E pra vocês terem noção do quanto ele hidrata o cabelo Ele dá pra desembaraçar o cabelo Sério, um shampoo que desembaraça o cabelo É muito bom E aí um truquezão pra vocês Sempre que forem aplicar máscara Sequem um pouco o cabelo antes Pra tirar o excesso de água Pra não diluir a máscara que você vai usar Eu utilizei a máscara da linha Resgate Que ela tem argam e microcaratina E essa linha é ótima Pra repor a massa dos fios Então se tem cabelo quimicamente tratado Danificado, ressecado Loiras ou não Investe nessa linha Porque realmente ela dá muito efeito E lembra de não passar máscara na raiz A máscara e o condicionador é só no comprimento E eu queria que se pudessem tocar O tanto que o cabelo fica alinhado Ele sela muito bem as cutículas Deixa o cabelo com brilho incrível E muito, muito, muito macio E aí eu aproveito pra no banho também Matizar o cabelo com a máscara matizante Pra quem tava sempre me perguntando O que que eu uso pra tirar o amarelado do cabelo Pra matizar o cabelo em casa Eu tô usando essa linha especialista também A linha matizadora Que ela é ótima E ela tem uma máscara Tanto pra cabelos loiros Mais platinados Mais abertos Quanto pra cabelos mais perolados Que é o que eu uso Então tem opção pra todo mundo E aí o cabelo fica extremamente macio E recuperado E claro Finalizo com um condicionador Muita gente pula essa etapa Mas não pode deixar de condicionar E esse condicionador em especial Ele parece uma máscara De tanto que ele sela as cutículas Deixa o cabelo mais brilhoso Ajuda a desembarassar E você sente que as pontas Principalmente ficam mais alinhadas Então fica com menos frizz E menos problemas Pra desembarassar o cabelo depois Antes de finalizar Eu sempre passo um finalizador Mas esse é protetor térmico Então sempre que eu vou secar o cabelo com difusor Eu uso um protetor térmico Tem que usar sempre E pra finalizar Eu fiz a mesma técnica de finalização Que eu citei no último vídeo pra vocês O das enquetes Mas dessa vez Eu utilizei a linha Botica Caxos O finalizador E a gelatina Que dá uma combinação Meu amor Sério Lembrem de como tava meu cabelo antes E vocês vão ver como ele tá no final Vejam até o final Porque é surpreendente O quanto que esse cabelo fica diferente E aí eu vou secando com difusor Se quiserem que eu mostre depois Mais dicas sobre difusor Como secar o cabelo Dicas de cabelo no inverno Inclusive me conta aqui nos comentários Se você costuma secar o cabelo com difusor ou não E agora choquem com esse antes O cabelo todo ressecado Todo detonado Um bagasque só E esse cabelo definido Brilhoso Solto Sério Eu fiquei uma semana com esse cabelo E ele continuou incrível Se inscreva no canal